E Gino Avalpato deixa mulheres da Gazeta, ex-jogador processa a bande após agressão a torcedor, Big Brother estreia no Chile com sinal gratuito 24 horas, Difusora FM anuncia nova programação com novidades. Tudo isso você vai saber agora aqui no nosso vídeo Falando de TV e Rádio. E antes de mais nada, claro, eu te peço pra você me seguir lá no Instagram e também no Facebook, para você poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ter você me acompanhando nas nossas mídias sociais e aqui, claro, também no YouTube. Vou começar a falar, minha gente, do Big Brother que estreou no Chile, agora também uma incrível novidade com sinal gratuito 24 horas. A gente tem aqui no Brasil a maioria dos reality shows com sinais restritos, você não pode ver nada gratuito, ter que pagar pra poder acompanhar. Claro que por ser uma estreia, eu até entendo por ser gratuito. Mas, com informações aí do site, além da tela, pela primeira vez na história, o público chileno vai ter o seu próprio Big Brother. Um Grã-Hermano pra poder chamar de seu. O canal Chilevision estreou no domingo, dia 18 de junho, a primeira edição do Grã-Hermano exclusivamente pro país. E aí vem outra novidade muito bacana, a transmissão 24 horas do programa, vai ser disponível através do serviço de streaming Pluto TV. Apesar de ser exibido no Chile, o Grã-Hermano tá utilizando a mesma casa da versão argentina do programa, localizada em Martinez. Ao todo vão ser 18 participantes competindo pelo prêmio de 25 milhões de pesos chilenos, que equivale a mais ou menos aí 150 mil reais. E o mais interessante é que eles vão ser monitorados por mais de 70 câmeras instaladas pela produção ao redor da casa. Imagine só a quantidade de momentos aí, brigas, enfim, coisas emocionantes que a gente vai poder presenciar e pessoal aí que realmente gosta de reality show. A mecânica do programa do canal Chilevision é bastante envolvente e um pouco até semelhante ao dos Big Brothers, né, que a gente tem aqui no Brasil e com a maioria dos realities. E promete conquistar o público. Vai ter a emocionante eliminação, o Paredão, apresentado por Júlio César Rodrigues, todos os domingos às 10h40. Na segunda-feira, no mesmo horário, vai ter o programa O Íntimo, apresentado por Diana Bolocco, trazendo momentos de intimidade e reflexão da casa. Já as terças-feiras, também às 10h40, vai ser a vez da prova do líder, novamente com Júlio César Rodrigues no comando. Nas quartas-feiras, às 10h40, vai ter a formação do Paredão, com Diana Bolocco. Às quintas-feiras, no mesmo horário, vai ter o imperdível debate e a salvação, novamente com Diana Bolocco no comando. E pra fechar a semana com chave de ouro, nas sextas-feiras, à meia-noite e meia, vai ter a noite dos ex-participantes, apresentada por Juan Pablo Queral. E se você acha que as surpresas acabaram, pense novamente. O Pluto TV, que é o serviço de streaming gratuito, que você pode baixar na Play Store, na loja da Apple, enfim, vai estar transmitindo no Gran Hermano 24 horas por dia, permitindo que o público da América Latina, exceto o Brasil, acompanhe todos os momentos emocionantes do programa. Além disso, o programa vai ter também sinais no YouTube e na Twitch. Ou seja, não vai ter desculpa pra não perder nenhuma cena desse reality tão aguardado, tá? Então tá dada a informação aí do site, além da tela, de que o Big Brother, o chileno aí, vai ter a oportunidade de ter aí o seu próprio Gran Hermano, né? Um reality show Big Brother pra poder chamar de seu. E já está no ar, pra todo mundo poder acompanhar aí. Tá dada a informação. E agora, minha gente, vou falar da Rádio Difusora FM, que tá com novidades aí na sua programação. Isso é o que informa o site Tudo Rádio. A Difusora FM de Ribeirão Preto, uma das marcas mais tradicionais de rádio FM do interior do país, tá preparando uma nova grade de programação. As mudanças já começaram e vão afetar os programas de segunda a sexta-feira da FM. Recentemente, o 97.1 FM passou por uma nova adequação em seu formato jovem e adulto, aonde vai priorizar agora o gênero pop internacional e nacional em sua playlist. Vou falar agora sobre as novidades que já vão começar e já estão aí disponíveis e no ar na grade. O programa Radir de Difusora vai trazer música, informação e entretenimento pra audiência da rádio de segunda a sexta-feira, indo ao ar até às 10. Ele vai ser apresentado por Jason Lee e Duda Guazelli. Outra novidade é o retorno do programa Fuso e Difusora, em uma nova temporada às seis da noite, com interatividade e ações promocionais. O programa vai trazer discussões sobre relacionamentos e assuntos também relacionados com um tom de humor. Tânio Borges e Gabi Fulaneto vão ser os apresentadores. A partir do horário do almoço, ao meio-dia, continua com o circulando Difusora Programação até às duas da tarde. O programa vai contar com a participação de MM, que é o Matheus Miguel, Flávia Tostes e Val Miurão. O formato atual vai ser mantido com entrevistas em temas variados, dependendo do convidado, é claro. A Difusora FM está no ar em Ribeirão Preto há mais de 33 anos. Começou suas transmissões lá em 1989 e é controlada pelo grupo Tati desde 2017. Em 8 de outubro de 2018, a Difusora FM mudou a sua sintonia tradicional de 91.3 para a atual, 97.1. A sua programação é interativa e voltada para a música jovem pop. Sucesso, né? A Difusora FM com sua nova programação, agora mudando um pouco o formato de adulto para indo mais para a pegada internacional, tocando mais músicas nas suas programações nacionais. A gente tem que se adequar realmente e se abranger às novas tendências, porque não pode realmente ter uma rádio e, enfim, gerenciar uma rádio que vive de passado, né? Está dada a informação aí do site Tudo Rádio de que a Difusora FM está com a sua mais de 33 anos aí no ar com nova programação, uma nova grade aí já está no ar para você poder acompanhar. Está dada a informação. Agora, minha gente, vamos falar da Regina Volpato. É a saída aí da Gazeta do programa Mulheres. Ela estava apresentando o programa desde a saída, né? Da Cátia Fonseca para a Band, com informações do site Notícias da TV. Há cinco anos, Regina Volpato, né? Assumiu esse desafiador papel aí de substituir a Cátia Fonseca no Mulheres lá da Gazeta. Agora, ela tomou uma decisão importante. Ela vai deixar a emissora. E o motivo por trás dessa decisão é a proposta de redução salarial. Eles vão reduzir o salário dela a 20%. Isso foi dado nessa opção, olha, Regina, para reduzir o seu salário aí a 20% e tal. E ela optou aí por sair, não aceitou essa redução. Mesmo sem ter definido aí o seu próximo passo, o seu futuro, aonde que ela vai, Regina entendeu que não poderia aceitar essa diminuição aí do seu salário e decidiu seguir em frente. A rescisão do contrato foi acordada entre Regina Volpato e a Gazeta no início do mês de junho. E segundo o Flávio Rico, do AI-7, é apenas uma questão de dias até que a apresentadora se despeça do programa. Agora, a Gazeta vai ter que encontrar uma substituta à altura da Regina, para poder conduzir um programa diário com quatro horas de duração. Desde 2018, quando ela assumiu Mulheres, ela manteve-se no comando, afastando-se apenas duas vezes do trabalho. A primeira ocasião foi uma licença médica de 15 dias durante a pandemia, e a segunda foi quando ela tirou férias. Nesse momento, a apresentadora foi substituída por Pamela Domingues, repórter responsável pelas externas do programa, e Regiane Trápias, que apresentava o matinal Revista da Cidade. No entanto, no momento não há definição clara sobre quem vai assumir o programa na ausência da Regina Volpato. Além disso, a apresentadora também não tem projetos confirmados em outras emissoras, então você pode especular aí à vontade para onde ela vai, ou até esperar torcer para que ela feste com alguém, SBT, Recoy, Band, RedeTV, enfim. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela não definiu com nenhuma emissora. Vale também destacar que a Volpato possui uma forte presença nas redes sociais, contando com mais de 500 mil seguidores no Instagram e 319 mil no TikTok. Nessas plataformas, ela compartilha conselhos amorosos e também dicas do dia a dia, e também registros de suas luxuosas viagens. Em março, o seu nome ganhou destaque ao revelar que havia aberto uma conta no Unifans, uma plataforma de conteúdo adulto. Em uma entrevista para a jornalista Patrícia Gokut, do O Globo, ela explicou que a criação da conta era para produzir conteúdo específico para seus fãs e que não tinha ideia da repercussão que isso causaria. Com a sua saída da TV Gazeta e sem projetos confirmados em outras emissoras, é provável que a Regina invista ainda mais em suas plataformas online, e pelo menos em um primeiro momento, né? Ou seja, ela vai ficar aí momentaneamente nas plataformas online até que ela seja convidada para poder ter o espaço aí em outra emissora. As suas redes sociais aí se tornaram um grande espaço para ela poder se expressar e também compartilhar conteúdo e manter um contato aí mais direto com o seu público fiel. Muitas pessoas já especulam, né? Que ela possa ir para o SBT, assim, ou para torcer, não especulando, torcendo ela vai para o SBT, mas o SBT está muito mal das pernas, né? Com essa programação dele, né? Chegando ao ponto de tarde, eu acho difícil ela ir para o SBT. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que tenha um diretor maluco lá, né? Enfim, que consiga convencer a parte comercial, a parte artística, o alto escalão, a chamar ela. Mas eu acho muito difícil ela ir para o SBT nesse momento. A Gazeta realmente está muito mal das pernas já há muito tempo, porque a Fundação Casper Líbero está numa situação crítica já há muito tempo. Já desde o ano passado, eu já lia matérias onde o pessoal da faculdade relatava situações, assim, horrendas, a faculdade de forma toda sucateada. Só que, assim, os valores dos cursos exorbitantes, tipo assim, o cara pagava tanto de faculdade e não tinha uma sala legal, cadeiras enferrujadas. Então a situação está bem crítica na Gazeta. Então abre-se o leque aí, realmente, para eles alugarem horários para a igreja, para a Universal. Isso é que tem aí sido passado e divulgado em alguns sites. Bem, isso a gente vai ter que realmente aguardar para saber. Mas que a situação na Gazeta, nesses últimos tempos aí, demitiu, ele é um lobo. Enfim, está bem crítica. E vamos ver, né? Quem vai substituir aí o Mulheres, se o programa não for extinto, que eu acho bem difícil acontecer. Mas que a emissora realmente está numa grande crise aí, uma grande redução salarial, né? de várias pessoas aí. Ela poderia se manter na emissora, mas, né? Ela tem que saber o que é melhor para ela. Ela pode também ficar aí recebendo merreca, sendo que esse valor de salário não consegue cobrir, né? Os custos de vida dela. Então, a pessoa que a gente critica, ah, por que que saiu? Por que reduziu? Gente, cada um, sabe? Cada um tem o seu valor. Então, se essa pessoa saiu, é porque realmente ela é obrigada a estar na emissora recebendo 20% do que ela recebia. Está dada a informação aí do Notícias da TV. Claro que essa informação foi dada pelo Flávio Rico, mas a informação aqui é do Notícias da TV, de que Regina Volpato, após aí um longo período na Gazeta Mulheres, deixou a emissora em comum acordo. Né? Os próximos dias aí, né? Ela já vai dar como certo aí, vai se despedir com certeza ou não. Enfim, da Gazeta do Mulheres. Está dada a informação. Agora, minha gente, a última notícia de hoje é sobre o Carlos Alberto. Não de Nóbrega, não. É o ex-jogador mesmo. Está processando a Band após ele ter se demitido aí. Ele agrediu o ex-jogador aí. Agrediu, não. Ele é o ex-jogador e ele agrediu um jogador do Flamengo. Nós comentamos isso no canal já, ano passado, quando aconteceu, quando ele foi demitido. E agora, ele está processando a Band por essa demissão, né? A Chano, essa demissão aí, não curtiu muito ele ter se demitido. Com informações aí do Flávio Rico, do AI7, o Carlos Alberto está tomando aí medidas legais contra a Band, a Band do Rio aqui, após ele ter se demitido em fevereiro. A sua demissão ocorreu devido ao episódio de agressão a um torcedor do Flamengo, o que gerou grande repercussão. Agora, Carlos Alberto está buscando reparação por meio de uma reclamação trabalhista, tendo estabelecido o valor da causa em 312 mil reais. Ao longo desse ano, Carlos Alberto tem estado envolvido em várias outras polêmicas com torcedores flamenguistas, especialmente após a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Como jogador, Carlos Alberto teve passagens marcantes pelo Vasco, Fluminense e Botafogo, que são os principais rivais do Flamengo, o que pode ter contribuído para a tensão ainda mais e rolar esse conflito aí entre ele e os torcedores do Clube do Flamengo. Então, a gente vai ver aí como vai se desenrolar, se realmente a justiça vai levar em consideração essa causa dele. Enfim, a justiça aqui nesse país tem que de alguma forma funcionar, tanto para a Band quanto para ele. Se a Band achou certo e demitido, show de bola, né? A Band é meio emissora, né? Enfim, nenhum tipo de agressão realmente compensa. Mas, vamos ver como vai se desenrolar isso nos decorrer aí dos dias, se a Band realmente vai contratar ele de volta, ou se vai pagar isso aí. Tá dada a informação aí do Flávio Rigo do R7, de que o Carlos Alberto, ex-jogador aí, tá processando a Band 312 mil, após ele ter sido demitido lá dos danos da bola. Tá dada a informação. Estamos encerrando, minha gente, mais um vídeo aqui no canal. Eu te peço para você se inscrever, deixar o seu gostei aqui. E não se esqueça, claro, de acompanhar a gente no Facebook e no Instagram, arroba o John Santos, para você poder acompanhar essas e outras informações, notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. A gente se vê, sem dúvida, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. E, claro, peço desculpas por algum erro, por alguma falha, porque a gente tenta sempre levar a informação aqui da melhor maneira possível. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Abraço! Abraço!